Bom, chega a hora da gente falar do quadro Pergunte ao Doutor, mande as suas dúvidas para a gente. Se você está acompanhando o jornal desde o início, a gente está falando bastante aqui sobre a Covid-19, o número é esse que aparece aí na sua tela. Hoje quem participa com a gente é o professor de Epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior e a nossa comunicação com ele também é pela internet, como a gente falou lá no início do jornal, né Sinésio? Foi uma semana com bastante mudança, muitas novidades, regras novas e eu quero falar com você exatamente sobre essa questão dos números de leitos aí, a taxa de ocupação que a gente viu na nossa região é muito preocupante e eu queria saber de você o seguinte, já está tendo um estrangulamento no serviço da saúde? Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos que nos assistem. Como vocês têm noticiado, esse quadro que você acabou de dizer aí do colapso, quando você começa a se aproximar ou chega a não poder atender urgência e emergência, como aconteceu, está acontecendo em Manaus, a gente está próximo dele. Para se ter uma ideia, a semana fechada e ontem, ela teve de aumento de internações em média, em relação à semana anterior, um aumento de 60%, então esse quadro realmente ele está se avizinhando. Inclusive, a nossa curva de casos em relação a Manaus, a partir de novembro, se a gente for ver, ela é muito semelhante. Infelizmente, é uma questão talvez de tempo que isso possa acontecer também por aqui. Infelizmente, é assustador o que você acabou de dizer. E olha, vamos passar uns números para você, Sinésio. 7.732 novos casos da doença, só nesta semana, são mais 60 mortes. Esse é o maior número registrado em uma semana desde o início da pandemia. E o que eu quero saber de você é o seguinte, são reflexos das festas de final de ano, Natal e Réveillon, por exemplo? Infelizmente, sim, porque nós temos observados ao longo dos feriados que ocorreram em 2020, se pegar os feriados, uns quatro, cinco grandes feriados, depois de 10 dias, 10, 12 dias, a gente viu multiplicar por seis o número de casos. E agora, no fim de ano, a gente teve o quê? No fim do ano teve Natal e menos de uma semana depois, claro, o Ano Novo. Então, isso se somou. Então, é uma conta, como a gente dizia, e vocês estão dizendo, que ia chegar e acabou chegando. E, infelizmente, o número de mortes para nós aqui no sul de Minas, a partir agora do meio do mês, é a tendência de piorar. Durante essa semana, Sinésio, nós falamos de algumas cidades que estão já planejando a volta às aulas. Nesse cenário, é seguro voltar às aulas? Olha, as crianças, e aí quando a gente fala volta às aulas, tem desde os secundaristas até as crianças de pré-escola, crianças com menos de 10 anos, elas têm uma suscetibilidade, uma possibilidade de pegar a infecção muito menor do que os outros. E, portanto, elas podem transmitir menos do que os outros. Só que, e eu estou entre aqueles que há algum tempo estávamos falando que deveríamos, sim, voltar com as aulas, porque a gente tem N atividades aí que são respeitáveis, atividades comerciais, só que elas estavam funcionando e as escolas não. Então, agora, mesmo com todos os cuidados, o que está se avizinhando? Se essa nova variante do vírus, essa mutante, que a mutação acontece, quanto mais casos acontecem, se a gente não controla a epidemia, novas mutações vão acontecer. Essa nova mutante, que é mais transmissível, pode fazer, embora as crianças sejam menos transmissíveis e menos suscetíveis, que as próprias crianças possam sofrer mais. Então, agora, ficou uma interrogação, realmente. Nós falamos da taxa de ocupação de três corações, taxa de ocupação dos leitos, que chegou a 100%. E, nesse momento, vou até ler para você aqui, a cidade publicou ontem um novo decreto que autoriza o funcionamento de salões e casas de festas. De acordo com esse decreto, o limite de pessoas no evento em lugar aberto é de 100 pessoas. E, sendo em locais fechados, o espaço deve permitir, Sinésio, no máximo até 50% da ocupação total. Seria o momento da cidade estar liberando isso? Olha, gente, sem dúvida, não. Infelizmente, os números, a análise da epidemiologia, da saúde, a gente não pode, a gente tem que ser antipático, mas em dizer, não, olha o que está acontecendo. As próprias crianças estão fora da escola e esses ambientes, por mais que a gente diga que tem controle, se eles são fechados e são destinados a atividades de festa, e vamos ser sinceros, em festa ninguém vai usar máscara, ninguém vai manter distanciamento social. O distanciamento social entre as pessoas chega a ser, podemos comentar, mais importante que o uso da máscara, porque muitas máscaras aí são desconfortáveis e não são efetivas, não quer dizer que não tem o que ser usadas. Então, é um momento bastante crítico e é muito questionável uma medida como essa. Sinésio, aproveitando que você falou de máscara, a Ana Carolina de Três Corações, inclusive lá de Três Corações, ela gostaria de saber qual a melhor máscara para ser usada para se proteger. Então, a questão da máscara tem desde o material de que ela é feita, o pessoal da saúde que está na linha de frente, cuidando de pacientes em UTI, que podem estar expostos ao chamado aerossol pela tosse das pessoas, pelos procedimentos que eles vão fazer em relação aos doentes, eles precisam usar aquela chamada máscara N95, que ela é bem fechadinha, é muito característica. Depois vem a chamada máscara cirúrgica, que como o nome está dizendo, protege um pouco mais. E depois máscaras que estão sendo comercializadas, e de novo, é melhor usar alguma, se não, melhor do que nenhuma, mas que podem ser questionadas. Então, uma boa máscara, se me permite, ela tem que ter, olha só, esse clipezinho aqui, para fixar no nariz e, de preferência, ela ser sanfonada. Por quê? Para você ajustar melhor na sua face. Muitas pessoas, e vocês noticiaram aí, estão passando em várias reportagens que vocês fazem, passa atrás, passa perto e sem máscara. É claro que é uma irresponsabilidade, e é claro que temos que condenar, mas temos que entender o que está acontecendo. Muitas vezes a máscara é pequena para a pessoa, então ela tem que ser confortável, ela tem que ajudar, permitir a pessoa respirar. Às vezes o pessoal fala assim, a máscara que você não consegue respirar é que não passa nada. Sim, não passa nada nem o ar, então você não vai usar. Tem máscaras quatro, cinco vezes mais difíceis de você respirar, e elas não têm nem a metade da eficiência daquelas máscaras que são feitas do material TNT, tecido ou não tecido, com a máscara cirúrgica. Então era preciso ter muito mais cuidado, até regulamentação, a respeito disso. Mas a boa máscara é que se ajusta bem a você, e que faz com que a pessoa não fique tocando a máscara, porque ao tocar a máscara vai contaminar a mão e pode propagar o contágio. Sinésio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no EPTV1. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço.